É isso aí galera, Bruninho na área, vim trazer pra vocês o único jogo que estava faltando, aquele jogo atrasado entre América Mineira e Vasco da Gama O América lá, América e Curitiba, os dois piores times do campeonato, a América precisa da vitória E o Vasco que nos últimos três jogos, se eu não me engano, foram sete pontos, duas vitórias, um empate O Vasco melhorou bastante, goleou o Fluminense, goleou o Curitiba Agora jogar fora contra o América, não vai ser jogo fácil não, porque se a América Mineira, apesar da fase ruim lá, jogando no campo deles Eles costumam dar um pouco de trabalho, jogou de São Paulo, então vamos ficar de olho aí Na minha opinião, vou montar uma tática diferente, porque sinceramente, tanto lateral, zagueiro, tá bem limitado E eu foquei mais meio campo e atacante, temos boas peças, beleza galera? Deixa o sininho ativado, sempre que quem é novo no canal, todo dia tem vídeo E deixa aquele like também pra fortalecer o canal E vamos lá montar nosso time num jogo único, segunda-feira entre América Mineiro e Vasco da Gama É, quem ganhar, se o Vasco ganhar, ó, já sai do rebaixamento aí, coloca o Bahia ou o Goiás, se eu não me engano Vamos lá montar nosso time América Mineiro, Vasco da Gama Mas vamos ver por enquanto, galera, os defensores prováveis, que eu vou fazer uma tática diferente Do que eu venho fazendo Pra quem quer fechar uma zaga, sinceramente, esse jogo, bem complicado O América, às vezes, América tá lá embaixo, também, o Vasco tá, nos últimos jogos, vem jogando bem Porém, o América, às vezes, é uma complicada, ó, quando pega time grande Por enquanto, o América, nós temos apenas o Daniel Borges Ó a média dele, né, tudo negativo Vamos ver o Piton, do Fábio Azevedo 9.20, foi bem, né, porque ele deu assistência, mas Nos últimos jogos, ó, negativou Fez 3 contra o Palmeiras, segurou o saldo contra o Galo Jogador estável, que não dá pra confiar muito O Puma Rodrigues, beleza Dá pra O cara que pontua mesmo quando toma gol, ó 4.30, 2.50, só negativou Depois É, estável Aqui são os laterais Zagueiro Tem, ó, Medel, Léo Léo Pelé, Iago Maitana Éder, Ricardo Silva Tudo jogador com média baixa Pelo que eu analisei aqui Apenas a minha análise Meio campo e atacante são as melhores opções pra gente Por isso que eu vou colocar A tática 3.4.3 Vocês vão ver, ó Porque eu escolhi, ó Rossi Veguete Ô Veguete, não precisa nem, ó Só metada Só metada do cara Pedrada O Rossi também está jogando bem Ele voltou pro Vasco, ó Dois jogos seguidos que ele fez mais de 10 pontos 16, 13 pontos Claro, jogou em casa, né Então Mas também vale E pelo menos um do Do América Mineiro Nós temos o Felipe Azevedo E o Mastrani Mastrani que nos últimos jogos não vem muito bem Mas é o O cara de área do Do Ameriquinha E o Felipe Azevedo é mais pelo lado Que até vem fazendo alguns gols De vez em quando, ó Cuiabá Contra o Santos Contra o Fluminense Então Por isso que eu vou escolher pelo menos um do América Que será o Felipe Azevedo Meioca, ó Praxedes Praê Paulinho Paulinho eu gosto Coloquei no meu time do Cartola 7.80 Jogador bem regular Fazendo alguns desarmes Então por isso vai ser Minha primeira opção O Zé Gabriel O Zé Gabriel Por causa do gol Mas o Praxedes também é 8.80 Às vezes vai bem Às vezes não joga nada, ó Esse 13 foi contra o Fluminense Que ele fez o gol Mas Também É um bom jogador Mas pra Rei do Pitaca e Cartola Pra pontuar É bem limitado O Paê ainda tá Paiette, né Paê Ainda tá Tá se entrosando Aí no time do Vasco Substituindo Às vezes o segundo tempo Então eu prefiro O Rodriguinho Do América Ó Na média até que tá razoável Nos últimos jogos O Breno Deixa eu ver o Breno Não, o Breno não Bem limitado Emanuel Martínez Ó 1 e 5 5.2 5.0 5.97 É essa Negativou contra o Fluminense Até que tá Dá pra colocar o Emanuel Martínez E o nosso bravo veterano Juninho Juninho também Que às vezes vai Sobe pro ataque Faz uns golzinhos Ó 9, 1 3 e 30 2 e ponto 3 6.80 Então por isso que eu optei Pelo Juninho Coloquei Os atacantes do Vasco Eu acho melhor E o meio campo do América Eu acho melhor Agora a zaga Ninguém A zaga tá bem limitada O Iago Maidana É mais por causa do pênalti Se tiver pênalti Ele bate Porque ó A média também não tá boa Éder a mesma coisa 2,70 0, 0, 0, 1 Ricardo Silva É o melhorzinho do América 6,10 No último jogo Mesmo tomando gol Ele fez 3 desarmes 1,30 8,40 Então a gente vai colocar ele Por falta de opção Deixa eu ver O Léo O Léo também Bem limitado 0, 0 Menos 2 5,90 1, 7 Só apontou Com praticamente Só o de gols E o Medel Que nós conhecemos 13,40 5 Medel Tá de zagueiro Mas às vezes Vai pro meio campo Faz algum desarme Então eu vou colocar o Medel E o Iago Maidana O goleiro É o goleiro Vamos ver O Caviccioli Também bom goleiro 2,50 6 8 3,50 9 Negativou contra o Fortaleza Vamos ver O Léo Jardim 1, 6,5 7,5 12,50 4 Aí galera 39 defesas Contra 29 São 10 jogos Do Caviccioli Olha que ele ficou machucado Enquanto o Léo O Léo fez Deixa eu ver Se aparece Média Tá aqui Média dos 10 jogos Ah galera Sinceramente Pra goleiro Pode ser Tanto faz Vou colocar O Matheus Caviccioli Colocar o treinador Do América Porque eu coloquei Mais jogadores Do América O América O América não é fácil Não Capitão vai ser O Veguete Com certeza E meu vice Eu coloco Nosso bravo Nossa Vice-capitão Rossi Felipe Azevedo Paulinho Martins Vou colocar o Rossi Por causa das assistências Se esse jogo Se esse jogo Saiu gol Pra ambas As equipes Nós estamos feitos Agora sim Saiu gol Pra uma Aí já Praticamente Eu já perdi O saldo de gols Pessoalmente Se sair gol Do Vasco Coloquei apenas um Mas quem quiser Pra vocês Um abraço Um abraço a todos Tchau Tchau Tchau